Ei, você mesmo dos 30 pra cima? Lembra quando tu desidratou assistindo Titanic no cine? Então se prepare, prepare os lencinhos que o filme vai ser relançado! Sim, meus irmãos! Esse ano, Titanic completa 25 anos e pra comemorar o longo, longa, voltará às telonas no dia 9 de fevereiro. A produção de James Cameron, responsável por alagar as salas de lágrimas em 1997, terá uma incrível novidade para o relançamento. O filme será em 4K e terá tecnologia 3D HDR. Ou seja, você vai chorar em altíssima definição, meu camarada! E pros novinhos de plantão, vou te contar o que é Titanic. É apenas uma das maiores produções da história do cinema, que constou 11 Oscars e ficou quase 12 anos como a maior bilheteria da história, superar quando chegou o Avatar. Diga aí! E aí, vai assistir Titanic de novo nas telonas? Vai ver pela primeira vez? Comenta aí e segue a gente pra mais conteúdos como esse. E aí, eu já vi. E aí, a próxima.